Normalmente, a faculdade tem os webinars deles, né, que são eventos, encontros da universidade na internet, né, para que a universidade se apresenta, apresenta, às vezes, a área, se já tem declarado, né, apresenta a área, já apresenta ali os clubes que eles têm para vocês, as oportunidades que vocês vão poder ter no campus, para dar realmente uma ambientada, né, para te mostrar um pouco da universidade. E fora que ali você já consegue tudo em chat, tudo online, mas você já consegue conhecer colegas, conhecer gente que vai estudar junto com você, ter contato com gente que já está lá na universidade, então é bem interessante participar disso. Inclusive, porque aí você já começa, se você consegue contato de gente que está estudando lá, você já pode até perguntar sobre como são os dormitórios, porque aí, às vezes, tem lugar, tem universidade que permite você ter uma escolha de qual prédio de dormitório você quer ir, você coloca lá umas três opções e tal. Para esse tipo de coisa, é super interessante você conversar com gente que está lá, né, então esses webinars são interessantes para isso, para você fazer esses contatos. Tem algumas universidades também que já passam lista de leitura, tem algumas que fazem isso, tem outras que já passam até alguns nivelamentos para aluno internacional, tem umas que fazem essas provas quando você chega lá, mas tem outras não, que passam algumas provinhas de nivelamento, algumas coisas de conhecimento e já precisa fazer online. E aí, então, você tem que fazer para poder, às vezes, decidir algumas das matérias que você vai cursar. Por exemplo, tem, sei lá, uma matéria de writing, de composition, que você tem que fazer. E, às vezes, tem mais de uma turma de níveis diferentes, então você faz um nivelamento para poder decidir em qual das turmas você vai se matricular. Então, tem toda essa parte, sabe, de decisão, de matérias, de dormitório, de meal plan, até isso, né, de qual plano alimentar você vai escolher ali na universidade, porque tem, normalmente tem vários. Tem uns que falam, ah, que tem esse plano aqui, você pode pegar seis refeições por dia. Nesse aqui, você pode pegar quatro refeições por dia. Então, tem essa variação, sabe? Larissa perguntando, acho interessante procurar outros brasileiros lá ou não tem necessidade? Acho isso muito pessoal. Talvez seja interessante procurar outros brasileiros, porque eles, às vezes, podem te dar alguma dica de estudante internacional, né? Mas, assim, qualquer estudante internacional serviria para isso, né? Então, assim, pode procurar, mas não é absolutamente necessário. Mas pode ser interessante por esse lado, de, às vezes, eles te passarem algumas dicas já de dormitório, de, sabe, de matéria, professor e tal. Você vai ter um contato mais fácil por serem brasileiros. Problema nenhum, né? Só, sempre bom lembrar, igual qualquer intercâmbio, não passe o seu tempo todo grudado em brasileiro, né? Senão você volta falando nem inglês direito e não aproveita o negócio direito. Eu sempre falo isso com meus alunos para eles expandirem os horizontes brasileiros. Ele é muito grudado. Então, a gente se acha, sempre. Você pode ter certeza. Você vai chegar lá, você vai encontrar brasileiro. Mas é sempre bom a gente estar aberta, né? Para conhecer outras coisas também. Não ficar só presa aqui. O que mais? Depois da acceptance, também é importante você perguntar se você precisa enviar mais alguma coisa. Eles, tipo, perguntar no sentido, ficar de olho se eles vão te pedir mais alguma coisa. Por exemplo, tem faculdade que deixa você aplicar, mandando a sua nota do SAT ou do ACT, só self-report, né? O não oficial. Mas eles pedem que, depois que você for aceito, você precisa enviar a nota oficial. Aí você tem que ir no site do SAT, pagar a taxa e enviar para aquela universidade. Então, olha isso. Tem outras que pedem o histórico escolar. Mesma coisa. Eles não pedem a tradução juramentada na hora da application, a official translation, né? Mas pedem sem vir juramentada depois de ser aceito. E, fora isso, para o auxílio financeiro, né? Você vai... Não só para o auxílio, mas depois de já estar, tipo, ah, tá, fiz todas as contas, recebi todo o auxílio que vai rolar, vou ter que pagar, sei lá, 10 mil dólares por ano. Então, você vai ter que mandar documentos comprovando que você consegue arcar com os custos, tá? Normalmente, bank statement, né? Extrato bancário que comprove um valor X lá, acima daquele que você tem que pagar. Ou tem algumas formas de comprovar isso. Imposto de renda, mas aí imposto de renda, às vezes, ele já tem. Declarações que em inglês chama affidavit, que é uma declaração juramentada de quem vai te pagar, às vezes, tem quem vai te bancar, né? Às vezes, eles pedem isso também. Então, tipo assim, estou falando aqui de maneira geral, cada universidade pede uma coisa de um jeito, mas, com certeza, você vai ter que, de alguma forma, comprovar que você consegue arcar com os custos que faltam ali para você completar o curso da universidade, tá? Gente, basicamente, depois de você ser aceito, o que você tem que fazer? O que é importante lembrar? Pode ter coisa que você ainda tem que enviar. Isso é importante ficar de olho. Dois, ainda tem muita negociação para rolar. Então, não desanima se passei e me ofereceram X mil dólares, eu preciso de mais dinheiro. Entre em contato, tenta negociar. E também deixar keep your options open, sabe? Então, não fica só, tipo, às vezes, uma universidade, a que brilha seus olhos, e aí você fica só focada naquela e vou negociar essa aqui e tal. Você pode negociar com mais de uma, você pode tentar, pode, às vezes, conseguir uma ou outra, que é boa também e que vai te dar uma bolsa melhor. Fica esperto com isso. Fica muito esperto com o negócio de, dos programas dentro das universidades. Muita bolsa vem daí, tá? Programas específicos de cada universidade. Isso é super importante. Fica esperto com o negócio de fazer. Fica esperto com alguns países, e aí, também, vai te dar uma bolsa. Fica esperto com os餐iames. Ficora esperto com o negócio de teżre-teкеar. G группas fundaYiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRI.